Fala meu querido e querida telinha seja muito bem-vindo ao nosso canal se você não for inscrito se inscreva e já deixa aquele like pois a sua contribuição é muito importante e não se acompanhe nas redes sociais estão passando do seu lado direito da tela hoje pessoal eu vou ensinar para vocês como automatizar o farm de berry sim gente tem como automatizar aqui no ar que asa o farm de berry e é muito bom para você que está crescendo um monte de dinerbívoro aí certo então pessoal vamos lá o que a gente vai precisar gente primeiramente vamos precisar da dlc bob telteio se você não tiver a dlc bob telteio está tudo bem porque você pode encontrar alguém que possa craftar para você que tem a dlc e craft para você o item da carroça bom o item da carroça você vai aprender no level 22 certo estamos aqui gente isso no solo só para fazer a inter porque fica bonitinho tá daqui a pouco a gente já vai para o servidor oficial a gente vai precisar de 5 cimentos 10 metais fundido né metal fundido 150 fibra e 150 madeiras além disso gente eu indico para vocês também é craftar o outro reservatório porque gente porque ele cabe muita água tá mas não tem problema se você não tiver ele e você quiser fazer o alter tank de pedra ou o de metal tá isso não influencia tanto assim o importante que você vai ter que ter esses itens senão não vai ficar irrigado a sua plantação bom agora vamos lá para o servidor oficial bom pessoal eu estou aqui em servidor oficial já para fazer as coisas para vocês eu já adiantei gente eu fiz três caixas pequenas tá de plantio porque a caixa de plantio gente ela média grande ou pequena ela carrega a mesma quantidade de fertilizante tá bom então por isso estou colocando a pequena porque cabe mais no espaço que a gente vai construir certo bom tá aqui aqui gente as três caixas já fiz a carroça e já fiz as partes da greenhouse além do reservatório aqui tá vocês também poderiam gente fazer o reservatório normal deixa eu ver se eu tenho aqui um pronto ó poderia ser esse reservatório aqui que não teria problema tá posso até fazer um aqui para mostrar para vocês lá enfim é além disso a gente vão ter um dino e se vocês não sabem eu vou te contar uma história um pouco triste sobre a carroça a carroça equivale a 19 dinos tá mas o dino que você está no total esses 20 dinos pegando do total ali que você tem por exemplo eu tô com 187 250 assim que eu colocar a carroça e o dino vai subir mais 20 tá só para mostrar só para lembrar para vocês a Carol pessoal porque que a sua Renata está aqui fora gente porque a carroça está bugando porque ar que só é ar que se estiver bugando não é mesmo então eu deixei ela aqui fora para a gente conseguir montar vocês estão vendo por do sol aí está nascendo sol na verdade vou jogar aqui o meu Megatério certo pode ser Megatério pode ser Cavalo pode ser Parasauro tá e aí ele tem que estar com a cela gente se eles não tiver com a cela você não vai conseguir colocar a carroça vou colocar a carroça aqui para vocês verem e agora vou mostrar o que está bugando para vocês e tá vendo ela me tira de cima por isso que eu trouxe a Renatinha aqui para vocês vamos colocar a Renata aqui na frente e aí consegui subir nela com sucesso e agora a gente vamos montar a nossa Greenhouse vou colocar a primeira aqui gente porque quando eu tava montando a primeira vez ela deu um bug tá essa é a segunda vez que eu tô tentando então e aí eu indico que vocês coloquem em caixas uma empilhada tá elas são uma empilhadinha da outra e o que aconteceu aí uma empilhadinha da outra o problema é que a patinha da Rio Nata tá pegando aqui ó tá atrapalhando a Rio Nata tinha tu é tão boa filha consegui tá tudo certo e aí o que a gente vai fazer gente vamos montar aqui a Greenhouse agora tá vou iniciar com a de trás trás e pronto e aí eu vou colocar para os ladinhos e vou colocar em cima tá e aqui gente vocês poderiam pôr reservatório pequeno pode pôr reservatório pequeno tá eu vou colocar o grande porque nele cabe mais água só isso gente essa é a única diferença coloquei grande e agora vou terminar de fechar aqui a Greenhouse tá pode fazer ampliar ela a gente não tem problema você pode colocar lá mais para o lado colocar mais plataformas e aí quando você fecha acontece isso eu não vou fechar dessa vez gente para ver se ela eu consigo deixar ele mais tempo aí certinho ó ó ele está bugando porque não faço ideia mas tá bugando vocês podem ver gente que tá 105% de Greenhouse efetivo que é o efeito estufa então está certinho tá temos 200 de irrigação também está certinho fertilizado não está porque eu não coloquei o fertilizante mas vocês podem ver gente que cabe 10 três slots você poderiam ampliar essa parte aqui gente e fazer uma super mega Greenhouse aqui para vocês fazerem tá Carol agora você já ensinou essa parte para ter água precisa colocar um reservatório em cima não importa a gente se for de desse daqui da bob e tal teios se for o de pedra se for o de metal não tem problema precisa ter um tá gente isso é muito importante se você não tiver um não vai irrigar a sua plantação agora não está irrigado gente porque não está chovendo mas assim que chover ele vai estar irrigado e tudo vai dar certo lembrando gente que essa estufa que ela não vai funcionar lá dentro da base ó tá vendo começou a chover aqui ela não vai funcionar dentro da base eu posso até levar lá para vocês ó verem como que tá eu coloquei mais para cá gente porque aqui normalmente a iluminação é melhor para gravar é meio ruim você dirigir com o bichinho é melhor você dirigir assim como eu estou dirigindo eu vou mostrar para vocês o efeito estufa lá que não vai funcionar por isso que eu falo para a galera deixar a estufa em cima ou para fora da base né se você tiver para fora da base eu vou tentar subir aqui de novo sobe fio tem que dar um pulo gente agora foi pronto tá vendo a greenhouse zero tá então gente esse é o único problema da greenhouse você não consegue fazer ela dentro da tua base você tem que colocar lá para fora mesmo do lado de fora ou em cima da sua base aí você vai escolher aonde vai ser melhor para você tá agora cara você falou que dá o total de 20 dinos a mais olha ali gente tava 187 agora temos 207 tá Carol você já ensinou fazer a estufa você ensinou colocar a caixa de conserva as caixas de plantio e você ensinou colocar o reservatório para ter água e agora como eu ativo para ter né o movimento de pegar as coisas cozinhas e encherem os coxos gente vocês vão chegar aqui no aqui no computador é a letra E no Xbox é o Y e no Playstation é o triângulo tá vocês vão apertar e aqui gente vocês vão habilitar essa daqui vocês podem ver que ela já está habilitada tá vendo se eu colocar eu vou estar desabilitando e aqui tá para gente habilitar novamente então aqui está ativado se eu tivesse com as algumas coisas cheias aqui gente ia dar super certo bom agora a gente esse daqui é só para mostrar para vocês né uma montagem tudo direitinho agora eu vou lá na base do Elton que ele ensina ensina não desculpa gente que ele já tem um prontinho lá aqui gente eu ia ter que esperar fertilizar tá então por isso que eu estou indo para lá porque lá já está fertilizado e está funcionando normalmente estou chegando lá lembrando gente que eu estou fazendo esse teste em servidor oficial então funciona fiquem felizes que às vezes tem alguns bugs que não dá certo no servidor oficial mas esse não é um bug mas é uma coisa que dá muito certo no servidor oficial olha aqui gente para vocês verem a a o colcho dele ó faz tempo que o elton não entra e aqui ó as bellies estão cheias tá e está tudo cheio tá ele vai fazendo o farm automático funciona super bem tá aqui está o bichinho dele ó eu vou tentar entrar aqui dentro ver se eu consigo ou se ele vai me tirar ó aqui está vazio tá gente mas você pode ver que está tendo a efetividade né da greenhouse e aqui gente é onde está as plantinhas ó e está com pouco gente é está abaixo porque faz tempo que o elton não entra tá é e ele não colocou os fertilizantes mas ele tem que colocar o fertilizante já fica normalzinha aqui ó e assim consecutivamente bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado né de aprender como fazer esse farm automático de berry gente eu testei fazer o farm de carne tá colocar geladeiras para elas é colocarem a carne cozida já pronta aqui dentro do do colcho mas pessoal nenhuma das das tentativas que eu fiz deu certo eu não gostei de nenhum teste que eu fiz e fiquei muito chateada com isso porque eu quando eu vou farmar carne eu falo um montão de carne e aí eu deixo tudo na geladeira né e fazer esse farm automático de colocar direto no colcho já ia adiantar muito para mim porém gente eu não consegui mesmo fazer dar certo tá deu certo parou de funcionar noite perdi todas as carnes à noite entendeu então eu não achei ainda né nenhuma que eu fale assim é isso se você tem alguma dica de farm automático de carne aí com geladeiras eu não sei deixa aqui nos comentários que vai me ajudar muito porque eu vou trazer uma dica aí para vocês tá bom espero muito que vocês tenham gostado eu fiz esse vídeo aqui porque vocês estavam pedindo muito para mim tá durante as lives agradeço de coração por vocês estarem participando tanto das lives assim pedindo os vídeos eu adoro que vocês façam isso então continuem me ajuda muito 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 e se você ficou comigo até o final desse vídeo deixa aí nos comentários mega térreo que eu vou saber que você ficou comigo até aqui bom pessoal um grande abraço a todos e até o próximo vídeo tchau tchau